Oi gente, como vai? Meu nome é Brian do canal Mágico e Brian E hoje estou fazendo mais uma mágica em que adivinha uma carta De uma maneira que você nunca viu antes Uma invenção minha, mas que pode ser bem explícita Então vamos lá Uma vez eu estava passando na rua e avistei um mágico Que fez a mesma coisa de escolher uma carta, olhar, colocar aqui no meio Depois de embaralhar, achando a carta de alguma forma Porém, eu falei que era mágico e desafiei ele Pedi para ele escolher uma carta, por favor Livremente Não mostre para mim Pronto, pronto Então eu coloquei a carta aqui no meio do baralho Deixando a carta perdida Embaralhei Só que ele falou que eu estava manipulando as cartas Então pedi para ele embaralhar, por favor Embaralhar Para que a carta dele fique mais perdida E para ele pensar que eu não estou manipulando as cartas Que eu não estou passando em golpe Cheguei de volta Falando para ele que a carta ficava bem perdida aqui No meio do baralho Fazendo com que Ficava bastante perdida E a carta não estava aqui Eu até mostrei o baralho de novo Para ele ver que era pura verdade o que eu estava falando Porém ele não acreditava Então eu fiz algo que eu nunca fiz antes Eu peguei o baralho Cortei os cortes Embaralhei ainda mais E para achar a carta dele Eu dei um corte Peguei uma carta E perguntei para ele Essa é a sua carta? É Ele falou sim Surpreendido todo mundo ficou Por causa que Como é que eu consegui lançar uma carta E que foi essa? Então eu saí de lá tudo feliz E fui conhecer mais pessoas Então eu fiquei um pouco mais popular por lá E é isso Então foi isso Eu espero que você tenha gostado de mais uma mágica do canal E agora eu quero saber a sua opinião Você viu alguma mágica parecida? Ou foi a primeira vez que você viu algo assim? Deixe sua resposta aqui nos comentários Se você gostou Deixe seu like Compartilhe esse vídeo para seus amigos E claro Não se esqueça de se inscrever no canal Clicando nesse botão Para poder acompanhar os meus vídeos toda semana Até a próxima